Essa casinha aqui veio no arquivo, e essa daqui foi a que eu fiz, e olha como que eu fiz. Eu vou usar, pra fazer igual essa daqui, com o passarinho do lado de dentro, o que que eu usei? Eu usei a casinha e o passarinho, então, vou pegar ele aqui, vou rastrear, vou pôr ele aqui dentro e vou rastrear os dois. Esse kit digital veio com todas as imagens em JPEG, não veio em PNG, então, tem que rastrear. Vou rastrear tudo aqui, ó. Ah, esse aqui eu vou ter que rastrear separado, vou mostrar pra vocês. Pera aí, deixa eu só rastrear esse aqui, que é normal, igual vocês já sabem. Rastreou inteiro, rastrear, destacar, pronto. Agora, esse aqui, eu vou mostrar o que que tá acontecendo nessa casinha, ó. Tá vendo que ela tem um espacinho branco aqui, ó? Então, ela não rastreia desse jeito. Vou tentar rastrear aqui, pra vocês verem o que que acontece, ó. Quando eu rastreio, olha só o que acontece, ele não fecha. Eu vou rastrear pra vocês verem. Ó, essa parte aqui não fica com branquinho. Tá vendo? Ela não dá certo. Então, a gente tem que rastrear manualmente essa parte. Então, eu venho aqui, selecionar a área. Vou aumentar o meu limiar. E vou rastrear borda externa. Rastreei borda externa. Agora, eu venho aqui e vou editar esses pontos, ó. Eu clico duas vezes em cima dessa linha vermelha, e ela abre a edição de pontos. Agora, eu vou clicando nesses pontinhos aqui, ó, e vou excluindo eles. Até ficar essa linha completa fechada. Pronto. Fechou. Então, eu não tenho mais aquela entrada aqui, ó. Agora, eu seleciono os dois, venho aqui e recorto. E ele recorta certinho. Então, foi assim que eu fiz. E ele recorta certinho. E ele recorta certinho. E ele recorta certinho. E ele recorta certinho. E ele recorta certinho.